Quinta ao vivo E voltamos aqui nesse terceiro bloco, um bate-papo muito agradável, gente, com dois irmãos amados E dois profissionais da saúde, doutor Pedro formado em medicina e ajudando em educação física e bararina profissional Comentando um pouquinho hoje a questão das crianças, da atividade física e desse equilíbrio que se faz necessário para que haja um bom desenvolvimento E passando aqui já, Pedrão, irmão amado, fala um pouquinho, assim, como médico, assim, disso tudo que a gente abordou nesses dois blocos, assim, né, do porquê fazer balé Como é que você vê, assim, essa atividade como médico para as crianças? Balé não era uma atividade muito conhecida para mim até eu casar com a Jordana Eu tive convívio com os esportes, eu tive convívio com o judô, tive convívio com o futsal O basquete foi uma atividade física que eu convivi Não, como atleta eu sempre fui um praticante esporádico de esporte, infelizmente O balé tem muita disciplina E para você conseguir se encaixar, conseguir acompanhar, você tem que estar nessa disciplina Tanto física quanto da movimentação que tem que fazer, da hora que tem que fazer, o que tem que fazer Você não pode fazer por você mesmo Então você tem que estar bem coordenado, não só fisicamente, mas com o grupo que está evoluindo E com as administrações do professor de balé Não é que nem, às vezes, você está no futebol, você pega a bola, você vai driblando todo mundo Você pode perder a bola, mas você pode fazer o gol No balé você tenta driblar todo mundo, não sai nada e você atrapalha a hora de todo mundo Uma questão de ordem Isso é importante Uma questão de ordem Isso para uma criança é muito importante Administrar isso aí Então é um esporte que ministra uma disciplina muito importante Porque a criança, para aprender essa administração, ela tem que ser submissa Que é complicado, porque as crianças são manipuladoras por tendência Elas querem fazer o que elas querem Então elas usam do choro, usam da beleza, elas são manipuladoras E o balé tem que quebrar isso Isso é muito importante Tanto fisicamente, mentalmente, como espiritualmente também Ele vai fazer uma série de desenvolvimentos Eu fiz uma vez uma aula em um dos concursos de dança que era de fisiologia da dança Então eu mostrava todos os músculos do pé, do joelho, do quadril, do abdômen, dos ombros, dos cotovelos, punho Que estavam envolvidos com a dança, toda essa sincronia E essa sincronia dá um desenvolvimento motor muito grande, muito importante para a pessoa Além do desenvolvimento postural E eu tenho visivelmente má postura Então eu fico me acomodando Mas se você ver a Jordana sempre aparente estar reta Certo? E acomodada, não está cansada A Jordana está alinhada, né, Pedrão? Está alinhada Está alinhada Está alinhada Você vê a irmã dela, a Gabriela, também tem esse alinhamento Ela está nessa retificação Então isso dá um fortalecimento à musculatura das costas A musculatura intervertebral Então a pessoa tenha esse alinhamento Então vai diminuir lesões de coluna Vai diminuir lesões nos ombros, punhos Feito de uma maneira natural Claro que tudo que exagera, tudo que é fora do equilíbrio Daí causa outras lesões É que o professor realmente tem que saber trabalhar Senão realmente traz lesão mesmo para aquela criança Vou dar um exemplo para a Gabriela A Gabriela foi minha aluna Ela começou a dançar pequenininha E foi minha aluna até depois de entrar na faculdade E ela nunca teve lesão Ela foi bailarina profissional, né? Ela é bailarina profissional e nunca teve nenhum tipo de lesão É, mas eu dou um outro exemplo Eu vi, por exemplo, de um atleta profissional Eu vi uma atleta profissional do balé Uma jurada minha, né? Uma jurada É uma grande bailarina e tal É a primeira do país O tornozelo dela era todo lesionado O joelho todo lesionado O quadril era uma coisa que ela conseguia subluxar o quadril Para colocar a perna onde queria Mas sabe que, irmão, eu vejo assim Que quando a gente começa com essa aula de fisiologia Que você fez Nesse estudo aí Sobre dança A gente percebe que tem muitos músculos que a gente nem conhece Sim Tem muita musculatura ali Em volta do joelho Que a gente olha, às vezes, joelho a joelho A gente olha coxa a coxa Depois é panturrilha, a gente fala E não é bem assim, né, Pedro? Tem bastante, né, Jordana? Não, sim Bastante Se você pensar, você vai pensar o seguinte Tem um músculo efetivo O tendão vai usar um músculo efetivo Um músculo sinergista, certo? Ele vai fazer movimento Daí tem um músculo agonista Que ele reforça esse músculo Ele auxilia no movimento, certo? De maneira bem prática E tem o antagonista Que vai ao contrário do movimento Esse conjunto de músculos permite essa movimentação Sem machucar Sem você machucar Então... Que legal Você já faz parte da cinesiologia, né? O que vocês chamam de panturrilha é o gastroquinêmio É o gastroquinêmio, né? Então... É o nome do músculo O gastroquinêmio é a gente Ou tripse sural Ou tripse sural Que dá um entendimento É um músculo que tem três Sim Três vertentes, assim Ele se divide em três Certo? Maravilha Isso Mais motivos pra fazer a aula de balé, né? É E não ficar parado, né? Porque eu acho que a gente, né? Teve um bate-papo aqui bem técnico hoje Sim Com muita informação Eu acho que eu nunca tinha, assim Parado pra ouvir esses detalhes, assim Da importância E pra gente entender que realmente Não dá pra ficar no celular Não Eu acho que, assim Nós estamos indo pros minutos finais, né? Queria deixar, assim, até a Jordana Pra gente vigiar um pouquinho Porque hoje A coisa do telefone Pras crianças Tá muito complicado Gente, isso é 99,9% Praticamente Uhum Sim, ó Sendo muito otimista 90% das crianças Elas estão mergulhadas Num aparelho Né? Num telefone E quando tem muita coisa pra fazer Né? Tem muita atividade pra fazer E pra desenvolver E ainda mais, né? Numa oportunidade De buscar esse equilíbrio, né? De desenvolver a saúde Né? A... A... Esse relacionamento interpessoal E social ali Com as meninas Né? Uhum Numa aula, por exemplo, né? Que há aquela... Aquela troca, né? Aquele desenvolvimento social Né? E além... Além disso também É... Poder Né? Trabalhar essa questão da saúde E se afastar um pouco Né? Dessa coisa de Ficar meio anestesiado Né? Uhum É, os pais têm que cuidar É, os pais têm que cuidar, né? Porque as crianças Já estão nascendo sedentárias E... Os pais, assim Eles têm que Ficar em alertas Porque Celular não vai edificar em nada Não vai trabalhar em nada Não vai ajudar em nada Na saúde, né? Da criança Pelo contrário, né? Causa bastante Acho que Creio que Retardo mental De ficar ali no celular Naquelas... Não diria um retardo mental, mas... É a imagem A luz também nos olhos Fazer, né? Eu falaria Um déficit Um déficit de conhecimento Um déficit de aprendizado De concentração Pelo celular Que causa, inclusive Na gente Nós adultos A alteração de visão Né? Assim, muitas crianças Tendo problemas Alteração de visão Sei que tem muito disso Problemas Na visão E a... Fora o conteúdo Você não vai conseguir vigiar O conteúdo O conteúdo Não é Edificante Eu falaria assim Às vezes O conteúdo Perigoso É nocivo E também uma dica Rapidinha aqui Sei que está terminando Mas Os pais Que têm As crianças com TDAH Autismo Coloquem Coloquem numa atividade física Né? Falar assim Para os pais Porque isso vai ajudar Aquelas crianças A ter mais concentração A sentir mais o amor O calor humano Né? A disciplina É muito bom Vão se motivar Vão se motivar também Gente Só último ganchinho Eu acho que também Com atividade física Além de mexer Com tudo Questão hormonal A questão social O equilíbrio Com alegria Com estado de espírito Porque é bom demais A gente está Tando uma atividade física A gente poder Desenvolver ali algo Ainda mais quando tem oração No início No fim Melhor ainda Fica essa dica aí Do balé cristão Mas eu vejo também Eu acho que isso vai também Influenciar Na alimentação delas Porque elas também Para poder fazer atividade Não que vá competir Mas para fazer Algum movimento Que ela queira fazer Ela vai precisar De um equilíbrio E aí isso vai Incentivar ela A questão Do domínio próprio A questão Da educação alimentar Eu acho que Faz sentido Isso que eu estou falando? Faz Porque você faz Muita atividade física Você libera endorfina Que atua na cadeia Ela recompensa Então a criança Se sente recompensada Com isso Então A que não tem muito apetite A que tem muito apetite Ela vai conseguir Controlar a sua alimentação A que tem pouco apetite Por causa da atividade física O corpo vai pedir Vai pedir energia Vai pedir caloria Então vai aumentar o apetite Ótimo A que come pouco Vai comer mais A que come mais Vai comer menos Exatamente Um bom português claro aqui Né, Vedrão? É isso aí Que benção Considerações finais Aí minha amada Gente Muito obrigada A oportunidade De estar aqui hoje Falando assim Sobre atividade física Que é muito importante Né O alimentar Né Espiritual e natural É muito importante Mas também Cuidar do nosso corpo Né Nós sabemos Que o nosso corpo É o santuário De Deus Então nós temos Que cuidar do nosso corpo Da nossa mente E aí Através da atividade física Que Deus abençoe a todos Eu queria falar o seguinte Eu aprendi uma coisa Na faculdade De medicina Que tem um sistema Que é ISNEI Sistema Neuro Indóctrio Imune Só que eu coloco É ISNEI E Sistema Neuro Indóctrio Imune E espiritual Tudo Está conectado Com tudo Então Coloque atividade física Diminui o celular Tenha mais convívio Com seus filhos Aproveite O celular é só um escape Ele não vai te mudar nada Você não vai mudar nada Do que acontece com ele Eu tenho essas falhas Eu não vou conseguir mudar A política de país Eu não vou mudar nada Que vai acontecer Mas em casa Na família Eu posso mudar muita coisa Nelas Em mim Maravilha Agora Adeus Tivemos aqui Um bate-papo Muito edificante Muito importante A todos os pais Divulguem os links Sempre tem ali Um detalhe importante Para a gente Buscar Esse equilíbrio De a gente ter O natural O espiritual E alimentação Também Espiritual E a alimentação Natural Junto com Atividade física Tudo isso Hoje nós abordamos Aqui Nesse nosso bate-papo Muito legal Com esses dois profissionais Da saúde Irmãos amados Que estão Sempre orando E buscando Alguma novidade Para que Possa agregar Possa envolver Segundo o chamado Que Deus deu E os conhecimentos Também Também Nada é por acaso E a gente Poder trazer isso Para a comunidade Cristã Eu acho que Isso é muito legal Porque não só Na questão Da igreja Mas de qualquer De qualquer Denominação É cristã É aberta Todas as placas De igreja Católica Evangelica Os simpatizantes Também Que buscam Ter um local Saudável Para deixar seus filhos Então está aí a dica Do balé cristão E com a novidade Agora também Do virtual O online Que está surgindo Para que as aulas Também sejam A distância Muito legal O projeto Super apoio Fiquei sabendo Fiquei tocado Pela questão Principalmente A gente vê Dos jovens Que carecem muito Hoje De disciplina De um foco De ter alguém Do lado Também maduro Com noção Com experiência De vida Para poder orientar Para poder Encaminhar Para que Elas possam ter Uma intimidade Maior até com Deus Porque é tudo isso Junto E a questão Que entra também Da questão Fisiológica Da questão Da saúde Propriamente dita Hormonal Enfim Muito bom Muito importante Eu queria deixar Um versículo Aqui no final A irmã já citou Um aí também Da questão Da questão Do corpo Como santuário Do Espírito Santo Mas em 2 Samuel 6 Também fala Davi dançava Com todas as suas forças Diante do Senhor Davi O rei Davi Dançava com todas As suas forças Diante do Senhor E estava Singido De uma estola Sacerdotal De lim Glória a Deus Que assim seja Amém Essa alegria Essa dança Louvor Como hoje foi Foi abordado Aqui nesse bate-papo Muito legal Gente Muito obrigado Que Deus abençoe Vocês aí As meninas Também Toda a comunidade Cristã De Cachoeira do Sul E de todo o Brasil A graça e paz Nossa Senhora Deus abençoe Amém Deus abençoe Show de bênçãos Quinta ao vivo Que Deus abençoe 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 Que Deus abençoe